Olá, maltinha! Bem-vindos de volta para mais um episódio de Papers, Please! Glória a Arstotzkan! Ah, pois é! Vamos continuar o nosso episódio em que o nosso filho contava doente no episódio passado, e a fronteira de aço de Arstotzkan, Repórter Internacional, revela o processo de aprovação tendicioso. Como assim? Ele nem mostrou os documentos para passar. Ele devia ter sido morto naquele dia. 10 de dezembro de 1982. Ah, pois é! Vamos lá continuar o nosso novo dia. E o nosso inimigo verdinho, olha ali ele, hein? A exposição desfavorável na mídia internacional afetou o protocolo de imigração. Todos os recursos devem ser acompanhados de um carimbo de razão de recusa. Um novo sistema de impressão foi instalado, questiona as discrepâncias para gerar o carimbo de razão. Ah, a Esparta, o protocolo de recusa, o carimbo de razão de recusa será ativado após o primeiro questionamento. Ao recusar a entrada, carimbo tanto de recusante quanto a razão de recusa no passaporte, se o aplicante for capaz de justificar as discrepâncias, a aprovação será autorizada mesmo enquanto o carimbo de razão de recusa estiver disponível. Ok. Ok. Isto são as novas carinhas. Chabinhos aqui, carinhas aqui. Perfeito. Próximo. Bom dia, alegria! Visitar amigos? Algumas semanas? Ok. Laura Anderson. Só estou aqui na dúvida com esta cara. Ok. E agora esta cara e esta cara? Os anos não foram favoráveis? Fizeste uma cirurgia? Vamos ver se é mesmo factos. Laura Anderson. Validade. Tá. 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 Não existe outro nome. Laura. Não sabes o que dizer, mas eu sei. Detain! É a prisão. É a prisão. Estás presa em nome da lei. E em nome da lua, vou-te castigar. O outro devia levar-nos o dinheiro hoje, certo? Olha, desculpa. Duas semanas? Eu não estou a ver documentos. Sim, precisa. Razão. E... Tchau. Recusada, sim. Porque está aí. Ah, está muito bem justificado. Ah! Há o quê? Vai-se danar. Ok, obrigada. Próximo. Fica contente que nós fizemos uma boa explicação, mas fica descontente que nós a recusámos. Epá, é chato. Bela faixa. Obrigada. Lembro do jogo. Tenso. Aham. Extraordinário. Mas olha, explica-me uma coisa. Porquê é que isto não bate certo? Ah, ok. Então... Espera, fizeste uma cirurgia para ficar mais feia? Não faz sentido, mulher. Ah... Não. Detain! Eu nem preciso me ter razão. Pensei que éramos amigos torcedores. Não. Não somos... Não há aqui amizade de futebol, meu caro. Oh, minha cara. Há... A lei. As regras. Sou melhor a funcionar de sempre. Próximo. Está-te a demorar muito. Olá. Atravessando. 14 dias. Ok. Fiquei 19. Costelas iradas. Não sei o que é que isso quer dizer. 89 kg. 1,75m. Estou na dúvida. Ah... Cielo. Está certo. Código. Está certo. Alexandre Guidance. Grestian. Colequia. Ok. Ah... 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 Parece que está tudo certo. Não vejo motivo para implicar. Até o carimbo está certo. Próximo. Continuação de bom dia. Tchic, 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 tchic. Tchic, tchic, tchic. Próximo. Estão a demorar muito, meus caros. Hello. Estás a visitar. Olha, porque é que esta foto parece nada... Visitar... Visitar quantos dias? Dois meses. Está... Ah... Está nada certo. Porquê que... Porquê que... Estavas... Olha, eu também estava muito ocupada. Sabes? Ah... E agora deixei de estar. Ok. Continuação do bom dia. Próximo. Olá. Eu vou alcançar ma... Hum... 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 luz... Ok. Ok. Ok, vais continuar a me... Ok. Está recusada. Então é esta a sensação. Eu não sei porque é que estas pessoas vieram aqui e eu fiquei confusa. O que é que ela está para ali a dizer? Olá! Grits and last. Fassani, não sei das quantas. 88kg. Vichilo, existe. E o Distrito Grey de Lastian também. 13 de 12, 83. Dob. 48, foto a foto. 1,85. Está aqui um bocado alto. Ok. Bem-vindo de volta, irmão. Glória a Astotska. Próximo. Olá! És tu? Vens trabalhar. Vai-te trabalhar. Ai! Pau! E o dia acabou mais cedo. Raios parta. Tããããããããããããããããã. O dia foi finalizado mais cedo por conta do internamento da turista, o aniversário do seu filho é amanhã, ele quer um dos seus dias de cera, apartamento que lá de sete disponível e eu com isso agora vou ter que dar uma prenda ao meu filho por isso eles estão com frias, vou tirar a comida comprar a prenda e vou aquecê-los Bora Impori inicia sanções comerciais para qualquer produto importado de Aratotsuka Boa 11 de dezembro de 1982 eu não sei o outro não está a me levar dinheiro este vai agradecer por ter salvado a vida olá vim agradecer por ontem, ainda bem minha mira não é mais a mesma reparei, eu tive que fazer tudo Impori passou a rejeitar todos os bem importados de Aratotsuka, atentado ao pedido de comércio ministro de blá blá arma, pessoas got it olá ok, proibido emporianos ok sabe não vai poder entrar eu lamento imenso eu queria mesmo muito mas são as regras próximo estão todos proibidos os emporianos são impuros proibidos tráfico duas semanas ok símbolo está certo aquilo está certo altura é que me faz sempre confusão 15 11 já foste yep é bye continuação no bom dia atualiza o seu passaporte próximo papéis ai conheces sim ok e eu com isso ah ok e agora não te vi a deixar passar só por essa atitude demensa fardeste ou existe e é pertencente a great last e não está bem pronto podes ir tchau eu volto para a miss e conto que você está bem aqui obrigada não era preciso andar a partilhar como é que eu trabalho ou não sabe nem preciso estar a pensar muito nem ouvir o que é que eles estão a dizer tchau próximo é assim mesmo o dia está a ser movimentado rápido e eficaz olá oh ainda bem nem preciso de nada ful pimba pimba tchau próximo está a ser um excelente dia eu acho que devia continuar a aparecer empurianos é isso que eu quero vens trabalhar peraí duas semanas licença de bicho de trabalho onde é que está ah ok isso muda a história barfield jacob não sei o que tráfego e o género também também é diferente ah foda-se já são duas discrepâncias aqui neste já me dá vontade de recusar-te sabes meu caro vamos ver se mentiste também nesta mais que caralho é sim isto e isto não bate e agora quer explicar é vai preso não 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 mentiu-me duas vezes mentiu-me duas vezes me fez-me perder tempo tempo por isso próximo está preso em nome da lei e mais não quer saber all off não não ficávamos tipo ela não me diz rigorosamente nada do que eu quero e do que eu preciso por que é que tens estás mais pesado oh enganei-me aqui sim por que é que estás mais pesado é é sim ok deixa-me revistar hey não vou gostar não me digas o que é que tens amostra-me lá tens contrabando não tens meu amigo tiveste sempre até agora não foi sabes que eu não posso fazer nada para ir para o man sabes que é proibido certo é drogas ok 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 como assim tens créditos não tudo bem eu entendo drogas são ruins faz mal para crianças vou continuar fazendo trabalho aqui ótimo ele ao menos sabe que eu estou a fazer um bom trabalho e que contra a droga faz mal às crianças e ele perdoa o meu pai eu adoro este potato ban este potato ban é maravilhoso mas eu não posso deixá-lo passar tchau 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 ela vai ficar aqui para todos sempre eu tenho a perfeita noção 14 do 12 63 quilos 1,83 e Marina Wong tá aaa tá certo tá certo pode ir eu deixo de passar vai lá fica lá para sempre em Horace Tóxica próximo olá és parecido com este ou parecido com este 90 dias olha nem que fosse 10 já vais peço desculpa vocês é criaram mais relações connosco não foi nós com vocês olá bom dia 30 dias 13 49 1,66 10 12 ah 21 21 13 ok continuação de um bom dia próximo olá olha está aqui a nossa criminosa he hei ok mas não gostas desse tom de voz eu também não estamos equiparados continuação do bom dia seja preso obrigada pelo bónus agradeço adeus he he gosto disto próximo assim vale a pena próximo olá visitar amigos discrepância nem quer saber xau próximo continuação de um bom dia olá tráfego duas semanas ah já acabou o dia glorian república cara igual 14 dias validade está certa cabelo anulado 87 quilos 1,78 ok podes passar um dia já acabou e já já não sou paga por isto por isso até amanhã meus amigos boa seu filho está doente e precisa de remédios seu filho fez um desenho para você levar para o trabalho boa boa temos dinheiro mas não podemos subir de apartamento temos fome também vamos ter que comer para festejar o universidade do puto e está fixo e está bom sanção de impor chega ao fim mas já o que é que aconteceu excelente pergunta hoje a malta de impor pode voltar a entrar ah pois é ok aqui vamos nós vem o inspetor o inspetor voltou atrás em sua decisão problemática a entrada de imporianos é novamente permitida a autoridade das operações na divisão de grace de leste fará uma nova visita ok vamos por aqui o desenho dos meus filhos os criminosos e lá vamos à nossa visita olá é ser demais para vir tão longe o cheiro deste posto me enjoa e tu também me enjoas que outra merda para durar as expressões só para clavar placas oficiais eu desconto o seu salário por uma violação não acontecendo será novamente ao menos o seu desempenho não chega a ser tão terrível você recebeu oito deméritos não cometa mais erros agora bem a velha amiga está chegando aprova a entrada dela seu nome é Shea Persia Vosca não quer saber nenhum problema com ela Gloria Arstotzka é sim meu caro as regras são para todos eu nem sei qual é o nome que ele disse por isso ela vai com o caralho atravessando só dois dias 17 29 29 está tudo bonito estou tirando este nome aqui acho e esta altura ok pode continuar passar bem o desenho meu filho é tão giro que giro próximo oh foda-se ah que é que foi assassino vem de Antegia vai falar algo em agente e portanto S5 é tóxica precisa ser parado seu nome é Kaled e Stom não esquecer meu caro já esqueci ok ok not olá visita aparentes mas e pouco ok 87 kg 86 grão rápida já não vemos alguns códigos mal há algum tempo até estou a achar estranho colequia por que é isto está falso ah pois é falsificação de documentos não queres saber estava uma parcelsa tipo há às vezes aqueles erros que não aparecem em algum tempo e tu ficas a questionar tipo fogo já não aparece há algum tempo próximo olá duas semanas a trabalho porque é que porque é que oh ok bigode 85 kg 1,76 8,8 ok tá saúde ok eu acho que a cidade estava certa agora não pensei na cidade já vai tarde próximo próximo olá ok mas olha tem isto ok então pronto já disse fascista não sou nada não sou nada siga as regras tenha calma sempre para dizer-me essas coisas até fico triste fico sentida é ok dois dias Antegria Glorian está 96 kg 1,74 cabelo aqui o cabelo comprido é que me deixa na dúvida ai mudaste então manda-me aí manda-me aí os dedos espero que vais para a cadeia sabes tua sorte é que é que podes passar tchau não cause problemas meu amigo próximo então quem é o próximo olá senhora só a visitar quanto tempo 30 dias está certo 72 kg 1,74 a foto está um bocado estranha irmã porque é que os nomes estão diferentes tem cá vamos ver vamos ver se é verdade irmã verdade mas olha eu estou a ver aqui um problema ok se está bom se está bom se está bom pode ir tchau próximo continuação do bom dia olá a imigra para a Stotska ou seja vai viver para aqui para sempre Alan não tem o meu nome ok vitalícia 24 1 está certo está xau próximo está a ficar assim movimentado então quem é o próximo olá olá visitar mesmo sim mas o motivo é visitar não é a mesma coisa que tráfico sabe disso certo ah está de passagem parece-me bem ok parecia calvo boston sim ferreira alexandra até um nome muito português este ok vai já pode ir próximo tchic 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 olá vens visitar olha onde é que está isto é mas olha yurkpolis não existe no mapa tu és de colequia ah afinal existe ah pensava que não estava muito convencida 20 cabeça pequena 47kg 1,66 kim e vem visitar alguns meses podes continuar próxima continuação de um bom dia até me arranhei próximo eu estava confiante qual é que a yurkpolis não existisse planeia 1 ano 1 ano inteiro ok esta foto está estranha quer me explicar ai fizeste não mostra-me os teus dedos hoje dia senhora ok 1 ano a foto ela era mesmo feia agora ficou melhor pronto toma lá não cause problemas continuação do excelente dia eu não me lembro de ter alguém passado com um problema pois não uma multa foi aplicada para pendurações não oficiais obrigado e agora toda a gente está com frio mas ninguém vai ter comida porque pronto é vida dormir pronto maldinha decisão pode irritar os vizinhos de leitor antigriano é aceito pela Aristótica pá não sei quem passou não sei quem é não me lembro mas entretanto vou deixar um episódio por aqui maldinha se vocês gostaram deste episódio não se esqueçam de dar um like subscrever e quem sabe continuar a ver os episódios aos gaming playthroughs que temos no canal entretanto se hoje for a vossa de mostrar parabéns maldinha felicidades aproveitem este dia maravilhoso e vejo vocês todos no próximo episódio bye